A Anvisa lançou na internet uma cartilha com orientações sobre produtos fitoterápicos e plantas medicinais. É para alertar a população sobre o uso adequado de produtos naturais. Seu Adão conta que tem o hábito de tomar chá de plantas e que usa medicamentos fabricados à base de ervas medicinais. Ele diz ainda que faz tudo com orientação e que só compra os produtos em lojas seguras. Tem que ser uma loja credenciada que tenha realmente qualidade na medicação, porque manipular a medicação é uma coisa séria. Plantas medicinais têm propriedades que aliviam e curam algumas doenças. E os fitoterápicos são os medicamentos feitos de plantas. A Anvisa quer que a população entenda essa diferença e que tenha cuidado com o uso dos chamados produtos naturais. Por isso, lançou uma cartilha. A gente traz alguns mecanismos e informações que facilitam e possibilitam que um cidadão consiga fazer esse tipo de avaliação e de consulta. A cartilha é de graça e pode ser encontrada na página da Anvisa. Ensina o cidadão a saber, por exemplo, se um fitoterápico é ou não registrado na agência e se é falsificado. No mercado existem medicamentos irregulares, que são aqueles medicamentos que não são autorizados pela Anvisa. E esses medicamentos podem estar contaminados com substâncias tóxicas, micro-organismos e até mesmo medicamentos sintéticos. Tem ainda as orientações sobre agir com prudência com o chá das plantas, que se for usado de forma errada, pode causar intoxicação e até levar à morte. Somente farmácias de manipulação, laboratórios de indústrias e a farmácia viva são capazes de garantir essa qualidade, essa estabilidade desses medicamentos.